Com a camisetinha aqui, e você fica aqui também, cara. Agora só falta a camiseta do Benfica aqui atrás. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar com vocês e explicar o porquê que Portugal se complicou, né, se ferrou. Mas antes, quero lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí, primeiro link na descrição, é de graça. Pega o S-Android, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato. Tudo no seu celular, é de graça, baixa aí, primeiro link na descrição. Agora que você já baixou o aplicativo, vamos conversar um pouco sobre o vídeo. Antes que eu esqueça, também tem outro aviso aqui, rapidão. Agora o canal também tem a opção de ser membro. Fica do lado do botão de inscrever-se, tá escrito assim, seja membro. Se você quer ajudar o canal de alguma forma, você vira membro lá, que você vai participar de um grupo. A gente vai conversar, vai ter uma interação melhor. Por enquanto, o canal tem um membro, que é o Tomás Teixeira. Muito obrigado, Tomás, que é o primeiro membro e o único. Então, se você quer também participar, só você virar membro aí do canal. Bom, hoje eu quero conversar com vocês e explicar o porquê que Portugal se complicou, né? Acabou se complicando o negócio. Bom, quatro dias atrás foi anunciado o sorteio da Euro de 2020. Ainda não tá certo os grupos, porque são quatro em cada grupo. Por enquanto, tem grupos que ainda tem só três. Ainda tem gente que vai se classificar, tem gente que tá se classificando ainda. Mas já teve mais ou menos o sorteio aí de cada equipe nos grupos. E hoje eu quero falar com vocês sobre o grupo F, que é o grupo onde Portugal tá. E é o famoso grupo da morte da Euro de 2020. Bom, vocês já entenderam mais ou menos porquê que eu falei que Portugal se complicou, né? Só pra vocês terem uma ideia. Por enquanto, esse grupo tem três seleções, né? Vai ter mais uma ainda. Mas, por enquanto, tem a campeã da Copa do Mundo de 2014. A campeã do Mundo de 2018. E também a campeã da Euro de 2016. Só isso, só. Nem é um grupo da morte, não. Tá tranquilo. Ultimamente, cara, eu acredito que a Euro, ela seja tipo uma mini Copa do Mundo. Porque, assim, claro que as seleções aqui da América, ela tem muita história nas Copas do Mundo. O Chile, a Colômbia, o Peru, são seleções, assim, que têm histórias em Copa do Mundo. São seleções com história. Porém, ultimamente, essas seleções não andam muito bem na Copa do Mundo. Por isso que eu digo que a Euro é uma mini Copa, assim, Brasil, Argentina e Uruguai. Porque, assim, o resto das seleções que tiveram melhores retrospectos nas últimas Copas do Mundo, são tudo da Europa. Então, eu acredito que seja tipo uma mini Copa. Por isso que eu dou muito valor a Portugal ter ganhado a Euro de 2016. Porque é muito difícil o campeonato ir ganhar em cima da França, que logo depois foi ser campeão do mundo. E o destino colocou eles dois de novo. Agora na fase de grupos. E eu quero que chegue logo essa Euro pra mim ver como que vai ser... Nossa, calma aí, cadeira. Eu quero que chegue logo essa Euro pra mim ver como que vai ser essa fase de grupos. Porque, cara, pra mim a melhor seleção ali do grupo é a França, que é a atual campeã do mundo. Não tem como discutir isso. Portugal anda com uma equipe muito boa. Tá fazendo bons jogos. Então, assim, a Alemanha, eu acredito que tem mais camisa. Tem jogadores bons também na Alemanha. Eu ainda acredito que a Alemanha tem um time um pouco melhor que Portugal. Porém, cara, o Portugal ultimamente tá com um elenco muito forte. O time tá bom. Então, assim, eu tô colocando mais ou menos as duas seleções hoje. Não tô falando de história nem nada. Mas hoje, jogando, mais ou menos igual ali. Então, vai dar um jogo bom. Vai dar um grupo bom, cara. Agora eu não sei quem que se classifica, né, velho? Meu Deus, difícil. Difícil. Eu acredito que a França vai passar como cabeça de chave. Claro que eu tô torcendo pra Portugal passar como cabeça de chave. Portugal ser campeão da Euro novamente. Eu acredito que seja possível. Porém, falando logicamente, sabe, sem pensar com o coração ali. Eu acredito que a França passa em primeiro, porque a França é a atual campeã. Tem um time muito forte. E Portugal vai brigar com a Alemanha. Vai ser uma briga muito difícil pra ver quem que vai se classificar em segundo. E eu acredito que vai ser assim. Tirando a parte do meu coração, né. Que se for pra mim escolher por coração, pra mim, Portugal passa em primeiro e é campeão da Euro. Eu não sei como que é o critério da UEFA em relação ao sorteio. Tipo, eu não sei exatamente. Eu não acompanho o sorteio. Mas, cara, ficou muito pesado esse grupo, né. Tipo, é os dois atuais campeões da Copa do Mundo e o atual campeão da Euro. Tipo assim, eu não sei como que é o critério. Mas, cara, ficou muito forte esse grupo, velho. Também não dá pra fugir muito, né. A Euro, ela tem muitas seleções fortes. E se você não pega uma seleção de nome, Pelo menos você pega uma seleção que é bem, que joga bem, que tem uma tática boa. Então, assim, é difícil você pegar um grupo fraco. Mas, esse grupo tá muito forte. Eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que vai passar em primeiro no grupo? Quem que vocês acham que é a melhor seleção? Quem não vai se classificar desses três? Comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Eu, falando do coração, é Portugal. Mas, pensando assim com a cabeça, eu acredito que a França passe em primeiro. Mas, vamos ver, né. Vamos ver, porque, cara, não dá pra saber. A Euro é só ano que vem. Pode acontecer muita coisa. Pode melhorar, as seleções piorarem. Cara, pode acontecer muita coisa. Mas, é só ano que vem. Mas, que sorteio, né, velho? Que sorteio. Bom pra gente, né? Porque a gente gosta de ver futebol. A gente vai acabar vendo grandes jogos aí na fase de grupo da Euro 2020. Então, é isso. Então, galera, não esquece de se inscrever no canal, no botãozinho aí. Ser membro também do canal, se você puder. Vai ajudar demais. Me seguir no Instagram, tá na descrição. O Thiago Leal Tix. E até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.